Grisada, beleza? Começando mais um vídeo no canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, grisada. No vídeo de hoje, vamos estar aqui com o nosso amigo Nathan, né? Você tá doido? E aí, Piazara, vamos? Vamos com o René de volta, né? Acabamos de fazer o vídeo com o amarelo dele. Agora vamos estar fazendo com a Mercedes também, né? Do Nathan, qualificado. Você tá doido? Já deixa o like aí, se inscreve no canal. E ative todas as notificações para ver mais nenhum vídeo. E já me siga no Instagram, que eu tô com o primeiro link na descrição positiva. Então, bora lá, né, Nathan? O que são as qualificações que o Piazel fez? Você tá doido? Eu tô ajeitando ela ainda. Você tá doido? Piazel quase não gosta de LED, né? Olha lá. Lá em cima, LED igual o nosso. Aqui que eu vou colocar também, nos faróis. CBE. Aqui dos laterais. Olha só o tamanho de CBE. Olha o bicho. O lateral. Esse aqui é lindo. Aqui. Aqui também. Lá em cima. Aqui que eu vou colocar também. Que é massa, hein? Lá em cima. Olha o louco. Olha o luminoso. Sonhar, nunca desistir. Aí. Três de zona. Olha. Chama. Olha as laterais aqui. Olha, cara. Nem enjoar do ego. Olha. Olha. Tinha a mão pra dentro ali. Rebaixadaço. Olha aí, olha. Olha o escape na tua, hein? Dá uma ligadinha daqui a pouco lá pra vizinhança que está querendo matar nós. Olha aí, olha. Olha o Parabarrão. Deus realiza. Olha aqui, olha. Igual o CBE que eu coloquei ali. Olha lá. A gente chegou pra trás. Olha aqui. Olha as Maria. Você está doido? Olha aí. Aqui está a fronteira lateral. Lá em cima. Tem mais uma ligadinha ou daqui a pouco o Renan já vai mostrar lá pra nós. Olha aqui a lateral. Deixa eu vir aqui pra lateral. Pra ver, né? Fazendo uma preta. Preta na frente também. Vai, Renan. Mostra aí pra nós como... Como que é o estilo verdureiro. Você é egoizada, hein? Vai. Olha lá. Olha lá. Não sei, o Renan não está pegando tão bem quanto aqui na real mesmo. E agora sim. O fogo, Renan. Olha lá. Estou agressado, né? Podem. É esse. Chama. Vou mostrar a interna pra vocês verem, hein? Meu Deus. Olha o estribão que já lançou. O brabo, né? As abinhas, né? Qual que é? É a abinha, né? É a abinha. As abinhas aqui do fordinho, né? Aquelas coisas. Aqui as entradas de ar. O defletor lá em cima, né? Aqui as entradas de ar. Vou subir aí pra ver. Olha aqui. A gente já começa com uma corneteira aqui. Deixa eu ligar o... Deixa eu focar aqui pra... Olha a corneteira. Olha a corneteira. O som aqui. Meu Deus. Vocês não gostam de som, vocês gurizada? Olha tudo aqui dentro. Um tecido azul. Lá do... O amarelo que eu mostrei pra vocês era amarelo. Né? Né? Que azul. Opa! Olha que tem mais som. Meu amigo. Olha só. Olha só. Tapetão aqui. Aqui, olha o volante também. Vamos lá, né? Olha só. Então, gurizada aqui também fez... Aqui, olha. Instalou a buzina verdureira, meu patrão. Vou dar uma buzinadinha aqui. Só pra... Deixa eu... Vai lá, gozada. Você tá doido? Isso, gurinha. Não gosta quase, né? Aqui em cima também, pessoal. Esse aí que eu vou colocar... Chama aqui, olha. Bissos 69. PX. Sonzeira, né? Aí eu escurei a chifre. Aí a antena na PX. Acho que eu não sei se eu mostrei pra vocês aí, né? Mas, olha. Show de bola, hein? Você tá doido? Vamos ver o ronco que tem. O bichão, né? Aí o fechão de mola. Você tá doido? Meu! Tá doido! Meu Deus! Tô louco! Tô louco! Tô louco! Tô louco! Tô louco! Tô louco! O step! O step é doido! O step é doido! Meu Deus! O chão ali! Você tá doido? Tava muito forte o escape! Meu Deus! Você era os guris, né? Não tem jeito! Meu Deus! Você é muito forte! Você tá doido! Aqui é o mini-chauffer, né? Você tá fazendo os caminhos em qualificado, né? O Danielzinho! E aí, Daniel? Tá bom? Tá bom! Aí! O mini-chauffer já também! Então, gurisada! É isso aí! É a Mercedes qualificada do Natan, nosso amigo aí, né? Chama a galera do Puff! Quem precisar de Puff aí! Vou deixar o Instagram deles aqui na tela pra vocês verem! Quem precisar de um Puff de qualidade! Eu tenho vários Puff deles lá em casa! É bom! Puff em que você tá doido! Você colocar na sala, no quarto... Tudo que é lugar! E é de qualidade, pessoal! Sério! Não... É... Não... Não desamarra... Desamarra? É... As... As costuras aí! Continua a filé! Do mesmo jeito que você comprou, vai estar por anos e anos e anos! E tem pessoas aí, pessoal, que compram com eles por dois anos e gostam! Espero que vocês tenham gostado! E da Mercedes do nosso amigo, do Amarelão aí também, né? É... Já deixa o like aí! Se inscreve aí no canal e ative todas as notificações para poder mais nenhum vídeo que sempre tá saindo um vídeozão no canal, Positiva! Agora tá chegando o meu aniversário! Vai fazer alguma coisinha pra mim, né? Eles vão me dar um presentinho! Aí, ó! Quem sabe, né? Mais um Puff! Mais um Puff! Você tá doido! Mas é isso aí, gurisada! Espero que tenham gostado mesmo! Valeu! Deus que os vejo tudo de bom, gurisada!